Próximo feedback do Eronô. A mensagenzinha é a seguinte. Oiê, Marco. Eu não sou do mundo da ilustração. Sou mais do mundo de concept e queria saber um caminho pra melhorar na minha última arte. Se puder dar um geralzão no portfólio, agradeceria. Você quer trabalhar com concept mesmo, né? Você falou ali que é do mundo do concept. Mas você tá testando fazer ilustração, é isso? Só pra eu entender, mais ou menos. Ah, tem mais. Tem um complemento aqui. Então, Marco, como eu disse, eu sou mais do mundo do concept e agora tô querendo evoluir pra conseguir fazer artes mais finalizadas e tals. Então, se puder dar uma dica nessa parte de finalização, post-processing e tals, seria tudo. Se puder dar dicas de atmosfera e iluminação. Calma, calma, calma. Calma. São muitos pontos. Vamos devagar. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nas outras imagens antes. Calma. Eu falo isso porque... Praticamente tudo que você me falou tem a ver com o final. E isso é um clássico. É um clássico. Porque a maior parte das pessoas que pede feedback achando que pra melhorar o que falta é acabamento final... Cara, quase sempre, pelo menos aqui na live, quase sempre a gente tem que falar de desenho, de fundamento de pintura. Não é sobre isso que você pediu. Então, eu já peço desculpas. Mas apesar de você ter falado sobre finalização... Provavelmente a gente não vai falar sobre isso, tá? Bonitinha. Bonitinha. Legal o O mood dessa cena, né? Tipo, o sentimento que ela passa e tal Bem legal, cara Essa aqui é de 5 anos atrás Caraca Que legal Uau Eu fiquei curioso só com um ponto Por que as imagens Tem uma diferença de data Tão grande? Você ficou Tempo sem produzir? Ou você ficou Esse tempo, tipo, trabalhando E você não tava produzindo Pra portfólio especificamente? Porque tem um salto, né? De tipo Tem essa arte aqui Que é de 10 meses atrás Aí depois 4 anos atrás Depois 5 anos atrás Tem um 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 intervalo enorme De Epa Upa Calma aí que a Twitch já vai me banir Fiquei trabalhando em faculdade Fiquei trabalhando em faculdade Isso acontece muito, cara E aí você tá E aí você tá voltando Voltando a produzir e tal Nesse último ano É isso? Porque assim Acredito que seja isso, né? Você comentou ali Do mundo do concept Assim, esse feedback Vai ser ótimo, né? Porque o clássico Não me perguntou Mas eu vou falar mesmo assim, né? Eu vejo como Até como portfólio misturado De concepts e tal Eu acho que seu portfólio Desde o começo É basicamente um portfólio de ilustração Eu não acho que isso é um portfólio de concept Do fundo do meu coração Que eu tô falando isso Porque esses personagens Que você fez Eles não Assim Na Tecnicamente Eles não são Pra portfólio de concept Art mesmo, assim Sabe? Porque eles não mostram Um processo de pensamento De personagem De forma bem estrita E técnica, tá? Eu entendo o que você quis fazer Que você criou o personagem Mas Tecnicamente Você não desenvolveu O visual desse personagem Você tinha Alguma coisa na cabeça E você já Cuspiu na tela E pintou E já renderizou E se preocupou Com a dobrinha da roupa E tal Mas, tipo É Um portfólio De concept Mesmo Deixa eu pegar aqui rapidinho Um exemplo Eu acho que faltam Algumas coisas Que Que são super importantes Sabe? Peraí um minutinho só E aí E aí E aí Ai, cadê, cara? Tô tentando lembrar de um portfólio aqui. Fugiu o nome. Hum, mandaram aí no chat? Vamos ver. Ah, o do Roca, né, cara? É o do Roca. Aqui, ó. Ó. Só, eu sei que, de novo, não é o que você me perguntou, mas eu queria te mostrar esse portfólio do André Roca, que é um outro nível, assim, esse cara é incrível em tudo que ele se propõe a fazer, em tudo que ele faz, mas é um ótimo exemplo de portfólio que você pode se inspirar caso você queira seguir também pra esse lado, assim, sabe? Tipo, desenvolver essa parte de concept e tal, que é você realmente parar e refletir sobre o visual do seu personagem e como que esse visual conversa com a proposta do jogo, filme, série, o que for que ser feito, assim, sabe? Mas como que o visual dele conversa com essa identidade visual pré-estabelecida pro jogo ou se você estiver desenvolvendo essa identidade visual pro jogo, sabe? Então, o André Roca, pra mim, é, tipo, um dos maiores exemplos de portfólio, porque o cara é muito brabo, né? E é brasileiro, né? Olha que legal. Ó, então, a apresentação do personagem, ela é como você fez mesmo. Ela é pintadinha, bem bonita, super legal, mas mostrar, ó, um pouco do processo. Então, não só os processos, mas coisas que são utilizadas na produção desse personagem. Então, se isso aqui for ser modelado em 3D ou ser utilizado pra séries, qualquer coisa, essas poses em A ou em T, elas ajudam demais, sabe? E mostrar tudo que vai ser utilizado, ó. Se isso aqui for ser utilizado por um animador ou por um modelador 3D, isso aqui é muito importante. Então, você mostrar que consegue fazer isso é o que realmente vai te trazer trabalho. Entendeu? Mostrar também como você desenvolve esse personagem é super interessante. Mostrar aqui, ó, rascunhos, mais simples, pensando ali numa composição de valores do próprio personagem, da silhueta, do desenho. Pegar esses desenhos e avançar várias opções pro cliente ter opções pra poder... escolher ali pra onde ele quer ir com aquele personagem. Olha que ele... Essa prancha aqui eu acho sensacional. Sensacional. Porque ele coloca aqui, não só aplicadas as tatuagens, mas ele desenvolve a tatuagem pra se o cara do 3D quiser pegar isso aqui e já aplicar no modelo 3D, tá pronto. Ele não precisa tentar adivinhar qual é aquela... Não, ele já fez. Ele já pensou. Tá pronto. É só pegar e utilizar, né? E ó que legal aqui, as referências de material também, e de estampa. Então, por exemplo, pô, vai ter aqui um adesivo do Angry Birds. Então, ele já coloca o adesivo como referência. A faixa da mão dele vai ter mais ou menos essa... Vai ter esse desenho, vai ser desse material, e ele coloca até uma descrição sempre em inglês, né? Por causa do cliente dele. Mas, pô, pode ser um pouco mais amarelada pra parecer mais suja, mais velha, mais velha, porque ele não achou uma referência exata como ele gostaria. Então, tudo isso é muito útil. Muito útil. Entendeu? Esse é um ótimo exemplo. Eu tenho um outro exemplo que é o meu próprio exemplo, tá? Que é um portfólio... No meu portfólio, que eu criei o... Toyotomi Hideyoshi. Que eu acho que esse projeto... Pô, eu gosto... Eu tenho bastante carinho pra esse projeto. Eu posso mostrar algumas coisas que são legais também pra portfólio de concept. Então, de novo, ter a apresentação do personagem de uma forma, mas mostrar um pouco dos sketches, das explorações. Eu até poderia ter feito mais dessa parte aqui. Eu acho que... Se eu pequei alguma coisa nesse projeto, acho que é nessa parte mais inicial mesmo. Mas, ó... Mostrar variações de cor, que é uma coisa que eu acho que não tem no outro portfólio, mas que é legal também de você ter essa prancha com as cores bem estabelecidas do personagem. Isso aqui é um projeto de três anos atrás. Eu gosto muito dele até hoje, ó. Aplicação do render ao lado da pose em A. Mostrar o que tem debaixo do tecido. Mostrar um pouco do desenho, da textura, do logo dele, da espada fora da bainha, com bainha, um monte de desenho que complementa e ajuda o projeto. É excelente, ó. Testes do cavalo, da silhueta do cavalo, depois a pose aqui do cavalo, um desenho aplicado dele em cima do cavalo se precisar ser utilizado no jogo. Depois um retratinho dele pra complementar, pra deixar aquele projetinho da hora. Isso aqui é um projeto de concept legal. Sabe? Então pega aí, com certeza, o Rock como... como exemplo, que é sucesso, tá? Então, por isso que eu tô meio dando esse puxãozinho de orelha, mas é uma ótima dica pra vocês. E aí, agora sim, falando sobre o que você me perguntou. Sobre essa imagem. meia hora depois. Meia hora depois. Eu acho que tem algumas coisinhas de luz que dava pra... pra melhorar bastante antes de qualquer coisa, assim, sabe? Vamos trazer isso pro Photoshop. Pequeno parênteses de meia hora. Ó, então... É... Eu não acho que... que você deveria se preocupar muito com essa questão de acabamento e refinamento da imagem. Tá? Porque... Tem algumas coisas de fundamento de luz e sombra ainda que precisa ser resolvido antes disso. Sabe? E é... Cara... Pra mim... Uma coisa muito evidente nessa imagem é direcionamento de luz. Assim, sabe? Eu não entendo exatamente qual é a fonte de luz principal dessa cena. Porque pra cada elemento parece que você pensa uma fonte de luz diferente. Então... Antes de qualquer coisa, tenta estabelecer uma fonte de luz simples pra todo o corpo do seu personagem. Ao invés de você pensar todos os elementos de forma individual, pensa nesse personagem como se fosse uma coisa só. Um objeto só e ele tá recebendo todas essas fontes de luz. Se você tiver dificuldade, uma sugestão que eu tenho é você pegar um boneco, algum action figure que você possa ter, algum bonequinho, pega o hominho, faz de massinha se for o caso. Mas... Faz uma forma bem mais simples disso, mas ilumina e estuda essa fonte de luz que você criou pra sua referência. Você meio que vai criar a sua própria referência. Isso é importante porque você vai perceber algumas coerências pra ser mantidas ao longo da sua pintura. Saca? Então, por exemplo, eu imagino que a luz seja a principal esteja vindo de cima, né? E acredito que dava pra você reforçar muito melhor essa ideia no rosto, em todo o corpo, sabe? Pegar um pouco de luz aqui, essa parte da perna pegar um pouco de luz também, esconder um pouco mais essa parte da barriga. É o que eu vou fazer nesse pent-over. Eu vou fazer ele um pouco em silêncio e aí depois eu volto pra gente trocar uma ideia, tá? Se tiver alguma dúvida no meio tempo, você pode mandar aí no chat que a gente vai conversando, ok? Mas eu vou ficar um pouquinho em silêncio pra concentrar aqui. Bele? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto